Fala uma coisa pra vocês, de verdade, palma não eixo barrigo, né, Luciano Huck, Rodrigo Faro, outros apresentadores aí, eu tô falando dos que eu vi aqui, meus amigos, Rodrigo Faro é meu amigo, e tem outras pessoas, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, vamos ser hipócritas não, gente, quem quiser reconhecer o valor dessas pessoas, faz uma campanha aí, todo o Brasil, pra melhorar o salário dessas pessoas, pra trazer uma vida digna pra eles, entendeu? Bater palminha na frente de internet, pra fazer graça, pra seguidor, não adianta porcaria nenhuma, entendeu? Isso não põe comida na mesa, isso não compra um carro bom, isso não traz conforto pro filho dessas pessoas, não paga a escola dos filhos deles, não, entendeu? Porque esse povo tão se fudendo agora dentro dos hospitais aí, ó, põe a saúde deles em risco, não é só porque eles são super-heróis, não, é porque eles também precisam trabalhar pra pagar as contas no final do mês, entendeu? Porque se eles não fizerem, ninguém vai lá fazer por eles, entende? Entende? Então assim, o negócio de vir aqui agora, no confortinho do lar, igual agora, eu tô aqui na minha casa, no meu conforto, né? Bater palminha aqui pra enfermeiro, pra médico, pra bombeiro, eu não vou fazer isso não, eu quero aqui é pedir o Bolsonaro, é pedir os políticos, é pedir o governador do estado de São Paulo, é pedir aqui o governador do estado de Minas Gerais, é pedir o governador do Ceará, o governador da Bahia, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Santa Catarina, o governador do Paraná, que é meu amigo Ratinho Júnior, pra que melhore o salário dos enfermeiros, entendeu? Melhore o salário dessas pessoas, reconheça o valor deles financeiramente, porque ninguém vive de palminha não, entendeu, senhores? Palminha de cu é rola, esse negócio de palminha, que palminha o caralho, palminha, a gente tem que pegar, sabe por que fazer o quê? É valorizar essas pessoas no tempo financeiro, sabe por quê? E outra coisa, não adianta nada, ah, então por que você não vai lá e dá dinheiro? Não adianta nada também eu dar dinheiro, porque eu não tenho... E a política, ah, então por que eu vou falar sobre o dia, Mình pequena, eu vou falar sobre o dia, E aí E depois E acreditar